Oh, aleluia! Em toda a terra Em toda a terra Se houve som De alegria E de festa Tens restaurado A tua noiva E adornado com tua glória Cantaremos E dançaremos Com os que cantam E te adoram Gritaremos E saltaremos Em tua presença Ó Senhor As virgens dançarão Os jovens dançarão Os velhos dançarão Diante de Ti As virgens dançarão Os jovens dançarão Os velhos dançarão Diante de Ti Oh, aleluia! Em toda a terra Se houve som De alegria E de festa Tens restaurado A tua noiva A tua noiva Os jovens dançarão Os jovens dançarão Os velhos dançarão As virgens dançarão As virgens dançarão Os velhos dançarão Diante de Ti As virgens dançarão As virgens dançarão As virgens dançarão Os velhos dançarão Os velhos dançarão Diante de Ti Aleluia! Aleluia! Oh, se alegre diante Dele Se alegre diante Dele!